Aplausos Me fiquem chorando e saí apaixonada Cometeu o lúbio e o tomada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou roubando o outro lado do seu caminho Eu vou roubando o outro lado do seu caminho Já me tirava as palavras em cada lugar Emoço no bichão Sei que é mentira Mas eu sei comigo Que você é um patroa Sinto que respiro Me diz não tem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Me diz não tem Eu até chego a imaginar Que não quer me retentar Me ama de verdade Me diz não tem Me ama de verdade Você vem te falando Me diz não tem Eu até chego a imaginar